Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e eu quero agradecer a você pela sua companhia aqui comigo, unindo toda a sua fé com a minha, para louvar ao nosso Deus por todas as suas dádivas para nós. Estamos começando um novo dia com as bênçãos do Senhor e vamos clamar a Deus para que Ele abra todas as portas e caminhos à nossa vida. E que coloque a Tua mão poderosa sobre nós e que nos proteja de todo o mal. O Senhor tudo vê e Ele se agrada de ver os Teus filhos unidos em oração, louvando e glorificando o Teu santo nome. E antes de voltarmos os nossos olhos para Deus, eu gostaria de contar com a Tua ajuda para continuar com a obra do Senhor. Então se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas conheçam a Palavra de Deus e sejam tocadas por ela. Coloque nos comentários o seu pedido de oração, a bênção tão desejada que você quer pedir ao Senhor. E também escreva esta frase e repita com toda a sua fé durante o seu dia. Senhor, realiza as Tuas promessas em minha vida, em nome de Jesus. Entregue com fé o seu pedido para Deus. Senhor, realiza as Tuas promessas em minha vida, em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 24 de abril de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós consagramos todo o nosso dia em Tuas mãos e colocamos em Teu altar, a nossa vida, todos os nossos problemas e as nossas necessidades. Senhor, temos muitas famílias aqui, precisando do Teu apoio e do Teu milagre urgente. Sabemos, meu Deus, que o Senhor ama e cuida de todas as famílias e que deseja que cada uma delas seja fortalecida com a Tua Palavra e a Tua unção. Por isso, Pai querido, nós entregamos nas Tuas mãos estas famílias de todas essas pessoas que nos acompanham neste momento. Que o Senhor venha agora e abençoe cada uma e derrame o Seu amor sobre os casamentos em crise. Sobre os relacionamentos que estão em conflitos, sobre os filhos que não se entendem com os pais. E traga o livramento de todos os vícios e de toda a obra do mal. Traga, Senhor, a Tua harmonia, restaura o amor e a união nesses lares. Concede, meu Pai, a abenção de um recomeço e abençoe a todos com a Tua graça, o Teu amor e a Tua paz. Amado Deus, que o Senhor venha agora abrir todas as portas de emprego para esta pessoa que está desempregada e que está precisando da Tua ajuda, Senhor, para suprir todas as necessidades da Sua família. Que a Tua providência traga o alívio para as horas difíceis e que a Tua provisão esteja sempre na Sua casa. Senhor, tem tantas pessoas com causas na justiça, vidas que esperam ansiosas por a má decisão do juiz para poder seguir em frente. Então entra agora, meu Pai, e quebra todas as amarras que estão impedindo esta situação de se resolver. Que o Senhor venha agora liberar todas estas causas e fazer o Teu milagre em nome de Jesus. Ó meu Deus, o Senhor não deixa o justo desamparado e por isso eu creio, Senhor, que a Tua providência já está vindo em nome de Jesus. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, o amigo doente, que o Senhor visite cada um agora e pela Tua honra e pela Tua glória, derrame o Teu bálsamo de cura e venha restaurar essa vida, pois somos necessitados de Ti, meu Deus, e totalmente dependentes da Tua graça. Concede-nos, meu Deus, a Tua proteção e a libertação de todo o mal. Derrama, Senhor, a Tua fartura e a Tua abundância sobre nós. Enche os nossos celeiros, abastece de provisão a nossa mesa, a nossa casa e o nosso lar. E que o Senhor traga a Tua fartura e a Tua prosperidade para cada pessoa que está acompanhando esta oração. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos hoje sentir a Tua presença e ouvir a Tua voz. Pai querido, a Tua palavra nos diz em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7. portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade porque Ele tem cuidado de vocês. Pai amado, Pai amado, em nome de Jesus, eu tenho a humildade em reconhecer a Tua grandeza e sei que o Senhor vai entrar com providência na minha vida e vai mudar a minha história. Porque eu confio em Ti, meu Deus, e por isso rendo louvores em Teu nome. mesmo que as coisas não estejam indo bem, eu confio em Ti. Reconheço, Senhor, a Tua autoridade em minha vida e me entrego completamente a Ti e desde já Te agradeço por tudo que o Senhor tem preparado para me dar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita. Mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo, fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com o Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o Filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu lhe frarei. Poloei e retiro o alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero Te pedir que estenda a Tua poderosa mão na vida deste irmão e desta irmã que me escuta. E derrama a Tua infinita fonte de águas vivas e cristalinas e abençoa a Sua vida. Toca na Tua família, meu Deus. Abençoa os Teus filhos. Traga a abundância para o Teu lar, a harmonia para os Teus relacionamentos e o amor nos Teus corações. Transborda a Tua provisão, Senhor e concede o emprego e o trabalho com prosperidade e crescimento financeiro e profissional. Traga ajuda, meu Deus, o Teu auxílio e a Tua provisão. Traga proteção diante de toda seta do inimigo e de toda obra do mal. Expulsa de nós, Senhor, toda obra de feitiçaria e de bruxaria. Corta os espinhos, tira as pedras que estão no caminho. Abra as portas, Pai querido, e libera todos os caminhos que estão fechados. Concede a restauração, a cura e a provisão. Concede a restauração, a cura e a provisão. Solta as amarras que nos prendem, quebra todas as correntes que nos seguram o passado. Expulsa toda maldição hereditária ou lançada sobre nós. Queima os dardos inflamados de ódio e de inveja dos adversários e destrói de uma vez por todas com toda obra das trevas da nossa vida. Agradecemos a Ti, meu Pai, porque pela fé a nossa vitória já está garantida. porque o Senhor assim já decretou. E em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.